Algumas dicas pra vocês nessa época de frio, pra poder amenizar os sintomas da rinite alérgica e de todas as afecções respiratórias superiores nesse tempo mais frio, quando o clima está aí mais seco e predispõe a infecções respiratórias. Algo muito bom de se fazer é sempre lavar o nariz com soro. O soro fisiológico, ele é muito importante, ele limpa as fossas nasais. O nariz é onde ele recepciona todas as impurezas e as substâncias que causam alergia. Quando você lava o nariz com soro, você tira do nariz essas substâncias que causam tantos problemas e que atacam muito quem tem rinite, quem tem problemas respiratórios nessa época. Então é muito legal lavar bastante o nariz com soro, 3, 4 vezes ao dia nessa época. Outra dica bem interessante é lembrar que os cobertores, que os lençóis que estão guardados o ano inteiro não podem ser usados agora no frio sem primeiro serem lavados. Então é importante que você lave esses cobertores que estão guardados, bote para pegar um sol, para evitar as crises de rinite. Algo também bem interessante é arejar bastante a casa. Nessa época fica tudo muito fechado, muito escuro. Abra as janelas, deixa o sol entrar na sua casa, para evitar o acúmulo de mofo, de fungos que tanto causam alergia. Lembrando sempre que crises respiratórias, obstrução nasal que passam de 5 dias devem ser avaliadas pelo médico, para evitar o surgimento de sinusites, de otites, de várias ites que afligem tanto nessa época de frio. Aí vai minha dica para vocês. Música 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 Música